O mundo nunca vai me convencer de que esse filme é ruim. Nunca. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E estamos aí dando sequência ao nosso especial dos X-Men, da Saga Mutante, antes da estreia do Deadpool e Wolverine no mês de julho. A minha voz não está lá das melhores, eu sinto que isso é uma forma de conspiração aí dos haters me impedirem de proclamar minha admiração e euforia por esse filme, porque hoje eu estou aqui para falar sobre X-Men Apocalipse, filme de 2016 dirigido pelo Bryan Singer. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, ao contrário de praticamente todos os outros filmes de X-Men que eu comentei no especial até agora, o X-Men Apocalipse não tem tanta firula e segredo em relação à história de produção, sabe? Porque eu até reparei que o X-Men Dias de Futuro Esquecido de 2014, que foi o maior filme da saga, aquela grande aposta em reunir os elencos e de literalmente bater de frente com a Marvel Studios e os Vingadores, é quase um pontapé para uma nova série de filmes, né? Você tem aquele filme, você tem o Deadpool do Ryan Reynolds e então, logo depois que o Dias de Futuro Esquecido é lançado, na verdade até um pouco antes, já é anunciado que o X-Men Apocalipse sairia em 2016 com o Bryan Singer dirigindo e o Simon Kinberg escrevendo. Então, eles manteriam a equipe, eles se concentrariam na equipe jovem do X-Men, com James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, numa história que agora seria ambientada nos anos 80, né? Essa trilogia, quadrilogia dos X-Men nova é também conhecida por saltar 10 em 10 anos a cada filme, o que é uma decisão que considero mista, né? Tem resultados mistos em relação a isso. O X-Men Apocalipse, ele entra em produção em 2015, com um orçamento menor do que o anterior, de 178 milhões de dólares, com as filmagens acontecendo de abril até agosto de 2015. E, com exceção aí de Bryan Singer aprontando, sumindo do set, como ele costuma fazer, né? Tem histórias aí bem detalhadas sobre os sumiços do Bryan Singer do set, que levaram ao diretor de fotografia, Newton Thomas Singer, e o próprio roteirista Simon Kinberg a assumir diversas cenas aí ao longo da produção, né? É meio difícil apontar quais cenas são essas, mas só coloquei nesse asterisco aí que o Bryan Singer nunca é um cara fácil de se trabalhar, e isso só foi piorando ao longo dos anos, né? Até fofocas, eles serem demitidos no meio da gravação do Bohemian Rhapsody uns anos depois, pro X-Men Apocalipse chegar nos cinemas em maio de 2016, praticamente dois anos depois do Dia de Estúdio Esquecido, até que eles levantaram rápido a produção desse filme. E olha, pessoal, eu lembro que a minha expectativa pra esse filme era muito pequena, porque eu não gostei dos trailers, não gostei das fotos, as reações da crítica estavam bem negativas, mas quando eu assisti, eu tive um deleite, eu adorei, eu me surpreendi com o quão subestimado era aquele filme, e eu continuo achando isso até os dias de hoje. A história do filme é ambientada na década de 80, quando a insurgência do mutante ancestral En Sabah Nur, vindo por Oscar Isaac, ameaça a existência do mundo inteiro, fazendo com que Charles Xavier, vindo por James McAvoy, lhe derem mais uma vez seu grupo de X-Men para deter o mutante. Bom, como você segue uma história de viagem no tempo em duas realidades bem diferentes, com duas versões do mesmo elenco, que já era o mais colossal e épico que alguém poderia imaginar? Bom, que tal Apocalipse? Que tal o fim do mundo? O Apocalipse é um personagem clássico dos quadrinhos dos X-Men, até onde eu sei, tem um conhecimento bem limitado sobre o material base, o Apocalipse já tinha sido sugerido na cena pós-crédito dos dias de tudo esquecido, inclusive achava que era o Logan Lerman interpretando ele naquela cena lá. Mas, olha, o que falar sobre esse filme, né, pessoal, o Apocalipse? Primeiro, esse vídeo não é um festival de fanboy, tá? Eu reconheço que esse filme tem seus problemas, eu não vou ignorar que eles existem, eu acho que o principal deles é a estrutura do roteiro do Simon King, porque ela parece muito mais com um punhado de episódios, de histórias de início, meio e fim, quase como se fosse um compilado do desenho animado dos X-Men, do que uma narrativa de cinema de três atos, sabe? É espantoso quando a gente vê como o Apocalipse gasta bastante tempo só estabelecendo onde cada personagem tá depois dos eventos do anterior, né? Gabriel Xavier com a escola, a mística da Jennifer Lawrence deixando-se azul pra assumir o papel de justiceira, libertando mutantes confinados, o magnético do Michael Fassbender tendo uma vida normal, ele trabalha numa metalúrgica, ele tem uma esposa, ele tem uma filha, por isso que eu acho interessante, por um lado, né, como os filmes dos X-Men são quase como antologias, né? Você pode pegar qualquer um deles e assistir, porque todos eles vão ter começo, meio e fim. E, obviamente, eles são ligados um no outro, tem continuações, mas eles não são necessariamente tão presos nela, né? Mas, enfim, o Apocalipse tem esse estabelecimento, ele te introduz as novas versões do Ciclope, da Tempestade, da Jean Grey, e ele ainda tem que lidar com esse vilão, o En Sabanur, o Apocalipse do Oscar Isaac, que, por sua vez, também tá indo atrás de outros personagens, né, os Cavaleiros do Apocalipse. Então, assim, é um filme de estrutura muito estranha. Eu sinto que demora uma hora, mais de uma hora até, pra todos os personagens se encontrarem e começarem a sair na missão, a encontrar seu objetivo, a realmente ir pra frente, né? Porém, isso pode parecer ruim de um lado estrutural, e certamente algum professor de roteiro daria um zero pra esse trabalho, mas eu não fico tão chateado, pessoal, porque isso garante mais tempo com esses personagens, mais minutos preciosos pra ver o Xavier como professor, pra ver essa guinada inacreditável do Michael Fassbender como esse magnético mais humanizado, que tá vivendo escondido em paz, né, pra uma paz muito limitada. É um elenco, assim, né, seguindo a tradição dos anteriores, eles sabem muito bem como montar esse time aí da primeira classe, da nova classe dos X-Men, né? Eu acho que, apesar de ter muitos, muitos personagens, muitas histórias, eu sinto que todos eles têm o seu espaço pra brilhar. Eu acho que é um elenco muito bem escolhido, eu gosto do fato de que o Evan Peters retorna como Mercúrio, e eu tenho muito a falar do Mercúrio ainda, mas, em especial, como todos eles têm seus arcos e coisas pra fazer, né? Eu sei que a Jennifer Lawrence entrou no modo meio estrelinha aqui, que ela não queria mais usar a maquiagem azul, mas eu até acho que a justificativa do roteiro, de que a mística virou um símbolo, vamos falar do anterior, ela passar mais tempo sem a coloração azul é uma forma dela se manter escondida, dela se manter anônima, apesar dela manter a mesma cara de Jennifer Lawrence. Mas, enfim, isso são mais motivos mercadológicos do que criativos. Eu gosto dessa ideia da mística sair por aí salvando os mutantes, né? Isso vai de encontro muito com o Charles Xavier, porque o Xavier do McAvoy tá numa posição muito mais confortável nesse filme, né? Ele quer essa coexistência dos humanos, dos mutantes, mas não dá pra deixar de negar, e a mística tem ótimos diálogos onde ela coloca isso na cara dele, que ele tá meio que tapando os olhos pros problemas, né? Ele tá tentando se focar só na parte positiva, só no otimismo. Mas isso, otimismo, não é o tema de um filme que se chama Apocalipse, né? E um dos motivos pelo qual eu gosto tanto do filme também é que o fim do mundo, o Apocalipse em si, não é só sobre o Oscar Isaac, sobre o vilão dele, né? Que tá aí todo azul com a roupa de Power Rangers. Eu acho que o Apocalipse é um vilão razoável, eu acho que ele tem lá a sua importância, eu acho que o Oscar Isaac tá bem, mas não é um visual que você leve tanto a sério, né? Ele tem a sua imponência, ele tem o seu valor iconográfico, mas, sei lá, eu não sinto a força de um deus quando eu vejo o Apocalipse nesse filme, né? Ele é mais um vilão meio genérico com uma boa performance do Isaac, mas o símbolo que ele traz nesse filme é muito forte através de cenas e ícones que o Bryan Singer cria junto com o Newton Thomas Segal, né? Eu nunca tirei na minha cabeça um momento trágico desse filme quando descobrem que o Magneto é o Magneto, né? Ele sabe que ele salva um funcionário da fábrica, então os policiais vão atrás dele, da família, com arco e flecha, e uma das flechas, acidentalmente, mata a mãe e a filha, o Magneto mata todo mundo com um colar, e tem algo tão shakesperiano, tão, sei lá, do teatro à forma, como o Michael Fazbender grita pros céus, né? Pra Deus, esticando a mão. Não é um momento sutil de forma alguma, mas a sutileza é algo extremamente superestimado no cinema. Eu adoro o valor icônico dessa cena, né? É um filme... O mundo desse cara acabou, o Apocalipse dele chegou, e tudo que ele faz ao redor do filme, né? Dando poderes pros seguidores dele, levantando as ogivas nucleares, naquela sequência com Beethoven, que é muito, muito boa, é sobre, literalmente, trazer essa força do divino mais pra uma ação vilanesca, né? Eu até acho que o Singer e o Seagull fazem esse trabalho de alegoria religiosa muito melhor do que o Zack Snyder no Bachelor of Superman, por exemplo, né? Eu acho que é muito melhor integrado com a história aqui, ainda mais com aquele prólogo fantástico que introduz o En Sabanur, os Cavaleiros do Apocalipse, aquela tentativa de assassinato dele com a pirâmide colapsando, é muito legal. Eu acho que tem aquela vibe da múmia do Brandon Fraser, o filme inteiro, e eu acho que isso é sempre uma vibe gostosa de ter, ainda mais num filme que tá ambientado dos anos 80, né? Eu acho que, da mesma forma que o Bryan Singer não era tão anos 70, no Dia de Estou Esquecido, isso se repete aqui, né? Mas eu acho que o estilo de cinema dos anos 80 se aproxima um pouquinho mais com a linguagem do Bryan Singer do filme anterior, né? Eu acho que o design, os figurinos e os set são todos muito bons. Tem uma cena cortada desse filme, pessoal, que, né, tá no Blu-ray, dá pra achar no YouTube, mas eu fico tão triste ter ficado de fora, que é quando o Ciclope, a Jean, o Noturno e a Jubileu da Alana Conor, que tem tipo umas duas cenas no filme, eles estão dando um rolê no shopping. E é sobre esse deslumbramento, esse sentimento de peixe fora d'água, de um mutante no meio de adolescentes humanos. É uma ótima cena, queria que tivesse ficado no filme, é a cena mais dos anos 80 do filme inteiro, mas tudo isso, no geral, pra dizer que eu acho que o roteiro do Kimberg não é dos melhores, mas ele é muito bem sustentado pelo tema, pelos símbolos, porque esse é um filme que, pra mim, cresce muito com as imagens, o que me leva, naturalmente, a Bryan Singer e Milton Thomas Segal, eu acho que não tem como falar de um sem falar do outro, porque eu acho que o Singer, né, goste ou não, ele é um ótimo diretor de ação, ele é muito bom pra encontrar momentos de personagens, eu acho que esse filme aqui tem bastante espaço pra tudo isso, ele tem uma das cenas aqui, pessoal, que é um dos melhores exemplos do tema contemporâneo pra mim, de verdade, de como se usar cor e luz no cinema. É meio que referência pra mim, quando eu penso nisso, que é na cena em que o Magneto, ele foi recrutado pelo Apocalipse, para ser um dos cavaleiros, ele tá numa sala toda azulada, esperando o novo uniforme dele, o capacete dele, enquanto o Xavier tá no cérebro, tenta se conectar com o Magneto, e dentro desse ambiente azul, você tem essa pequena luz, amarelada, alaranjada, quente, representando, né, a última chama de esperança do Magneto, né, essa conexão, esse diálogo que ele tem com o velho amigo, mas quando você vê que o diálogo não vai pra lugar nenhum, o Magneto, ele vira de costas, e o rosto dele é quase que inteiro preenchido pelo azul, né, isso daqui, uma aula de fotografia, e me diz que outros filmes de quadrinhos, que outros filmes da Marvel, fazem esse tipo de dramaturgia através da cor, sabe, eu acho isso sensacional, uma coisa muito simples, mas que conta a história inteira através da imagem, e cinema é imagem, sabe, pessoal, eu acho que não é só o roteiro, e apesar do roteiro aqui não ser tão bom, eu acho que o trabalho estético e gráfico são excepcionais, e esse momento aqui pra mim é a grande referência de tudo isso, e claro, o X-Men Apocalipse não deixa a desejar em ação, né, eu acho que o Bryan Singer até conseguiu se safar com muita coisa aqui, porque ele é um filme bem mais pesado, sabe, pra um PG-13, ele é meio gore, tem sangue, tem gente sendo retorçada, tem essa cena incrível do Apocalipse dando asas de metal pro anjo, né, que você vê a costela dele estourando, e mais uma vez essa imagem da mão esticando pro céu, é um tema meio que recorrente nesse filme, assim como o Magneto, baita cena com Metallica tocando ainda, mas acho que o grande momento da X-Men Apocalipse, né, é a parte 2 do Mercúrio do Evan Peters salvando alguém em câmera lenta com alguma música pop. E eu digo parte 2 mesmo, né, pessoal, porque essa cena em que o Mercúrio salva os alunos da escola de uma explosão com Sweet Dreams tocando aos fondos é uma resposta à cena daquele filme, é uma tentativa do Singer, do Seagull, de toda a equipe de efeitos tentar fazer algo mais espetacular e mais épico, né, e olha, eu acho que eles conseguem porque essa cena é incrível, ela é muito boa, ela é muito inspirada, eu acho que ela não é tão perfeita, tão redondinha quanto a do Diaz Tudo Esquecido com o Time in a Bottle, mas ela é ambiciosa, ela é divertida, eu sinto que o desafio aqui foi trazer efeitos sonoros, né, porque no filme anterior não tinha, aqui você tem uns efeitos bem cartunescos, mas muitas ideias boas, né, eu adoro aquela câmera acoplada no Evan Peters, onde ele tá meio que correndo numa esteira e você vê o cenário ao redor dele muito acelerado, né, ele percorrendo muitos quilômetros num plano só, é um filme cheio de ideias, pessoal, eu acho que eles sabem ainda, apesar dos apesares, te apresentar poderes e deslumbramento de uma forma muito criativa e inventiva, e eu acho que se carrega até o grande clímax, né, os X-Men contra os Cavaleiros do Apocalipse, é uma cena cheia de poderes, cheia de encenações muito bem pensadas, eu gosto como Singer constantemente filma os Cavaleiros do Apocalipse, a Tempestade, o Anjo, a Psylocke da Olivia Mann e o Magneto, Magneto, né, sempre num plano contraplonger, né, eles sempre parecem muito imponentes e muito ameaçadores, e me agrada bastante como ao longo das lutas, dos golpes, da coreografia, ele para nos momentos certos pra te dar uma money shot icônica, sabe, que nem quando o Anjo e a Psylocke entram no jato, por exemplo, é um ótimo momento que a trilha do John Waltman carrega muito bem, ele traz um coral épico, ameaçador nesse filme que é, é quase o Duel of the Fates do X-Men, não, mentira, o Duel of the Fates do X-Men é do John Paul com a tragédia da Fênix Negra, perdão, mas ainda assim uma ótima trilha. E eu gosto como esse clímax vai crescendo, crescendo, é uma das melhores cenas pra mim, pessoal, de personagens com múltiplos poderes interagindo e combinando entre si, o que leva, né, quando você me bota uma batalha mental, né, o Xavier dramaticamente perdendo seu cabelo aí na transfusão corporal do Apocalipse, ele tem uma luta mental com o Apocalipse que é muito legal, eu adoro esse tipo de ideia, Apocalipse fica gigante, começa a jogar ele pra lá e pra cá e é bem sangrento até o Xavier tá no seu overacting maravilhoso aí com a boca toda cheia de sangue pra Jim pra Jim da Sophie Turner que teve ao longo do filme inteiro essa construção revelar o poder da Fênix, é, pois é, tem Fênix negra, parece que ninguém resiste a trazer a Fênix num terceiro filme de X-Men e beleza, é um deus ex-máquina, é uma arma de Chekhov na verdade que pra mim foi construída de forma ok ao longo do filme não vendo nada e eu acho que de novo a execução é muito boa porque a Jim entra nessa batalha mental pela porta do cérebro ela caminha pelo ar, né, pelo nada uma sequência meio carry assim, eu acho isso muito legal eu fico doido nesse filme, pessoal, eu gosto bastante disso eu acho que a trilha os efeitos a interação dos personagens é uma variação do tipo como matar esse personagem super poderoso bate nele muito forte com todos os seus poderes que vai dar certo é boba no papel mas a execução é gloriosa a forma como o Magneto se redime com flashbacks do primeira classe eu gosto desse callback e o tema do John Walkman voltando justamente quando todo mundo se une é muito legal eu acho que isso daqui isso me empolga mais do que Vingadores Ultimato e eu sei que só eu devo ter sua opinião no planeta mas eu não nego eu gosto desse filme ainda tem uma sequência bem divertida do Wolverine do Hugh Jackman era uma grande surpresa na época ele justamente no processo do Arma X com as garras de Adamantio e beleza é um puta filler uma puta barrigada não serve pra nada mas é quase como se fosse um episódio do desenho dos X-Men perdido ali no meio do filme não precisava mas é um bom fanservice e é o máximo de sangue que você pode ter num PG-13 sobrou até pro Bryan Singer criando uma cânio ser morto pelo Hugh Jackman eu realmente acho que o X-Men Apocalipse é um filme subestimado pessoal talvez esse vídeo tenha saído só como uma carta de amor como um acesso de fanboy aqui mas eu espero que eu tenha conseguido ilustrar e falar um pouquinho mais sobre as qualidades desse filme que eu acho que passam muito despercebidos eu acho que ele é um roteiro ok com problemas mas que é muito elevado pela execução pelas imagens pela fotografia incrível do Newton Thomas Seagull e eu sempre lembro da cena final que é tão triunfante dos X-Men na sala de perigo com o traje clássico com as sentinelas aparecendo e aquele take final que se aproxima do James McAvoy careca de cadeira de rodas no visual clássico do Xavier mas apesar de parecer um final super épico triunfante eu sempre lembro de uma frase lá antes do filme da mística com o fera do Nicholas Holt onde ela fala que o Charles quer alunos não soldados e você chega até o final do filme depois de toda essa história do apocalipse onde o Charles não tem opção a não ser criar soldados além de alunos então isso me faz reinterpretar essa expressão do McAvoy no final é quase triste é épico é uma cena vibrante mas é a concretização daquela fala ele tem agora soldados não alunos então olha aí pessoal tem muito mais nesse filme do que vocês imaginam para a X-Men Apocalipse eu dou uma nota 8 e do lado financeiro o X-Men Apocalipse certamente pagou as contas mas ele faria consideravelmente menos do que o filme anterior o Apocalipse estreou nos Estados Unidos em 27 de maio de 2016 com 65.769 milhões que é ajustado para a inflação de hoje da cerca de 85.922 milhões fazendo um total de bilheteria doméstica de 155.442 milhões que é ajustado para a inflação da 203.71 milhões e no mundo inteiro o valor de 543.934 milhões que é ajustado para a inflação da cerca de 710.601 milhões se pagou mas já tinha sinais de perigo aí que a franquia X-Men talvez não estivesse tão forte quanto a Fox imaginaria mas enfim pessoal deixe nos comentários depois o que vocês acham de X-Men Apocalipse se tem mais alguém aqui e também acha que esse filme é criminalmente subestimado ou se vocês só acham uma porcaria também não tem problema comentem aí e fiquem ligados que o próximo filme do especial aí sim uma despedida muito mais honrada eu acho é o Logan do James Mangold de 2017 certo pessoal obrigado pela visita e até a próxima sessão e até a próxima sessão e até a próxima sessão a próxima sessão